Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma receitinha bem simples, bem prática, mas é deliciosa. Ela serve como uma sobremesa normal, como você também pode levar no freezer e servir como sorvete. É muito fácil, rápida e deliciosa, tá? Uma sobremesa gelada com leite moça. Então vamos lá? Eu vou usar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E um tablete de 150 gramas de chocolate branco, tá? Esse aqui para mim tem o chocolate óleo, né? O chocolate não, o biscoito óleo. Você pode usar o chocolate que você quiser branco, tá? E vamos levar ao fogo até dar uma engrossada. Uma boa misturadinha aqui, né? E no fogo médio. Se houver necessidade, vamos abaixar o fogo. Tá aqui no fogo médio, vamos engrossando, né? Mexendo sempre e esse chocolate aqui vai derreter. Logo ele vai engrossar por causa do chocolate. O chocolate já derreteu tudo. Tá? Eu dei uma abaixadinha no fogo para agora deixar dar uma engrossadinha. Esses pontinhos é do biscoito óleo. Ó, chegou no ponto. Eu passo a colher e vejo o fundo. É quase parecido com brigadeiro, mas tem que desligar antes. Então, vou passar agora para um refratário. Já tá aqui toda uma travessa. Ele ficou escurinho por causa do biscoito óleo, tá? Se você usar um chocolate branco sem nada, ele vai ficar bem mais clarinho. Agora nós vamos deixar amornar, esfriar e chegar no ponto morno, né? E vou colocar o plástico para não formar aquela película, ok? No caso aqui eu usei um saquinho plástico, eu cortei. Mas você pode usar aquele filme, plástico filme. E vamos deixar aqui ó. Não precisa esperar esfriar totalmente. Quando ele estiver morninho, a gente vai estar voltando para uma segunda etapa. Oi gente, vamos agora para a segunda etapa, tá? O doce já tá morno. E nós vamos bater aqui uma caixinha de chantilly de 200 ml, tá? Em torno de 7 a 10 minutos. 7 minutinhos e ficou no ponto, tá? Dá uma olhada, ó. Eu esqueci de falar para vocês, né? Seguiu a instrução. As instruções, né? Que está na caixinha. Eu costumo deixar na geladeira. Eu já compro e já deixo na geladeira para quando eu vou usar, tá? Quanto mais gelado, mais rápido ele vai chegar no ponto. O chantilly pronto. Nós vamos misturar o chantilly aos poucos. Para que fique uma sobremesa airada, tá? Bem devagarinho, aos poucos. Vamos misturando. Gente, essa sobremesa fica uma delícia. E ela é fácil, viu? Bem fácil. A criançada adora, ama de paixão. Depois de bem misturado, sem tirar a cremosidade. Dá uma olhada, gente. Eu vou acrescentar chocolate ralado, tá? Aí vai de gosto a quantidade. Isso aqui é chocolate meio amargo. Você pode usar o chocolate que você quiser. E vamos misturar de novo com bastante suavidade. Eu reservei aquela parte lá para a gente colocar em cima, para enfeitar, tá? Fica uma delícia. Depois disso, vamos levar na geladeira, deixar gelar. Caso vocês queiram fazer um sorvete, que fica uma delícia também. Vocês vão levar no freezer por volta de umas duas horas. Aqui eu vou deixar o tempo que for necessário para gelar, tá bom? Oi, gente. Deixei duas horas, tá? E aqui está a sobremesa, maravilhosa. Olha, olha a cremosidade. Vamos experimentar? Gente, essa sobremesa é muito boa. As criançadas adoram, adoram. Vou experimentar aqui, ó. Eu deixei duas horas, tá? Vocês podem deixar mais. Que nem eu já disse, quer um sorvete, coloca no freezer. Fica maravilhosa. Hum... Divino. Gente, que sabor. Nossa. Maravilhosa. Podem fazer, que é muito bom. Vai fazer muito sucesso. Tá bom? Aqui então fica a receita. Gostando, compartilha. Dá um like. Se inscreva no canal. Até mais, com mais receitas bem práticas. Beijos. interesante, hein. Tchau.